Novo rompimento da adotora do sertão deixa a população da região sem água. O vazamento foi registrado esta manhã no município de Porto da Folha. Vídeos feitos por moradores mostram a água jorrando de um ponto à margem da pista. Casas, estabelecimentos comerciais e carros foram atingidos. Por conta do vazamento, além de Porto da Folha, faltou água também em Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo. Uma equipe da Deso foi para o local para fazer o reparo. O serviço foi concluído no início da noite. A capital sergipana ganha mais dois novos voos da Azul em dezembro. Um já foi iniciado na segunda-feira com origem e destino no Aeroporto Internacional de Campinas, interior de São Paulo, com chegada em Aracaju a 1h40 da manhã e saída às 2h25. O outro voo chega e parte para o Aeroporto Internacional do Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que estará disponível a partir de 21 de dezembro. Composo às 10h10 da manhã e decolagem também às 2h25 da madrugada. As aeronaves são dos modelos Airbus 320 e Embraer 195, que juntas têm capacidade para mais de 250 passageiros. Noite de reconhecimento foi a entrega da terceira edição do troféu Socorro Inclusão Mais. A TV Atalai esteve entre os 91 homenageados pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Nossa Senhora do Socorro. O prêmio reconhece o apoio e serviços prestados que garantem a inclusão social e a qualidade de vida. Acontece no período de 14 a 21 de dezembro, no estacionamento do Museu da Gente Sergipana e na Praça Camerino, o Natal da Gente Sergipana. A programação do evento este ano contará com apresentações de espetáculos teatrais, filarmônicas, corais, grupos da cultura popular, como Reizado e Pastoril, concertos com as orquestras sinfônica e jovem e shows musicais. O Detran vai alterar alguns serviços de habilitação de veículos nas unidades da capital e do interior do Estado a partir do dia 9 de dezembro. Não haverá recesso na autarquia e as unidades permanecerão abertas para a entrega de documentos e devolução de processos, mas o usuário deve ficar atento para saber se o tipo de serviço que realizará sofrerá alguma mudança.